Já! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até aqui novamente mais um vídeo do Clube de Montes. Olha só, galera, maldito horas 2015 lá, é nóis. Todo mundo tá aí, ó, estamos com 117 pessoas, tá com 150 pessoas até agora de pouco. E nós vamos gravar, como a gente prometeu, vídeos do ProTour de Pioneer. E o deck que a gente vai gravar hoje é sobre o Auras, tá? Antes, antes, é a resposta daquela força usando o cupom Tio nas nossas lojas patrocinadoras que estão todas na descrição, é que você ganha 5% de desconto, tá? Você tá perdendo desconto de não ler a descrição do vídeo, tá? Tem todas as lojas, links, clica lá, glu glu e aí é. E também, e também, não esqueça de usar o seu cupom na Liga Magic, que até agora, ó, dia 27, ainda tá sorteando bundles de Pharexia I Will Be One. Beleza? Beleza? É nóis? Então vamos pro deck, vamos pro deck. Tá lá, Auras. Cara, Auras é um deck que existe faz muito tempo, ele existe no formato Pioneer, ele existe no formato Modern, e agora está fazendo também escola no... esqueci, Modern Pioneer, Blub, 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 Blub. Pauper Modern, né, tio, se atrapalhou. Pauper Modern agora no Pioneer. Beleza? E assim, como esse deck não tem acesso a bogos, algumas criaturas que precisam, né? Que normalmente são usadas, que são criaturas com Hex Proof de uma mana, né? Como a Gleyd Clalver Scout, esse deck deu uma adaptada e deu muito bom, tá? Deu muito bom, esse deck aí ficou em segundo lugar. Arna Pro Tour, tá? Novamente Eu vou colocar bem rapidamente aqui O que esse deck faz ou deixa de fazer Eu não vou explicar carta a carta Mas a ideia do deck é basicamente o seguinte Você fazer o Megazord Bota uma criatura lá, tuxa todas as aulas Nesse mesmo Megazord, protege ela Com a sua vida e ganha É simples assim, tá? Então tem várias lendes aqui Das cores Celestia, tem um splash Aqui pra cores Que não são Celestia, pra uma cartinha Só aqui, né? Tal, mas Enfim, é bacana São 19 lendes, porque a curva é bem baixa, pode ver A curva é 2, tá? Sua mão ideal é um bicho Auras, dois ou três terrenos Dois terrenos de preferência, aí você consegue fazer tudo Então a gente tem a aulinha de costume, né? Cartures of Solidarity, Ethereal Armor Que é o maior canhão que tem aqui no rolê Griffiths Boom, né? Que dá voar, evasão, Sentinels Ice Que volta, né? Dá vigilância e volta do Grave Se você eventualmente perdê-la Aqui Coisa nova agora, ó Da coleção atual Screalvio, Piolinha, Defector Might Que ajuda a proteger seus bigates, tá? A única Aura Preta Que é Kaia's Goats Form, né? Se a criatura morre Ela volta Porque é um de batalha, tá? Hammerhand É uma aureazinha também, né? A criatura não pode bloquear nesse turno E ela ganha mais um, mais um Tem Haste Que é interessante, né? Você vai lá Põe, nhau, né? Já entrar com o bicho e já porrar Audacity Que dá atropelar e se perder, né? Você consegue comprar carta Gêneros Visitor Uma senhora de uma carta legal Porque ela faz crescer qualquer criatura Que está no campo de batalha Você vai querer crescer seu Megazord Às vezes até ele mesmo De repente se ele for o próprio Megazord, né? Essa daqui Seria, né? Nos melhores dos cenários A melhor alvo que tem das suas auras, né? Porque ela tem Hexproof Ou seja, ela não pode ser alvo de mágico A habilidade dos oponentes O que é uma delícia, tá? E aí na curva 2 Ao Death Glitters Que nada mais é Do que uma Ethereal Armor De duas manas Para este deck, tá? Aí temos a Light Pounds Que é um tuto ouro do caralho Se você tiver Light Pounds Você faz sempre duas auras O que é muito, muito, muito gostoso, tá? Uma runa Que dá Life Link Às vezes, né? Em matches que você está fazendo Uma trocação nervosa Que é legal você ter Esse carinha aqui Ezran É um bicho muito interessante Justamente que cada vez Que você conjura uma aula Você compra uma carta Você vai estar sempre Renovando a sua mão, né? Comprando mais terrenos Para baixar mais auras Comprando mais aulas Fazendo a festa E sendo feliz, tá? E aí a gente tem daí Alpha Authority Hexproof Não pode ser bloqueado Por mais do que uma criatura Porque daí vai ter que ser Trocação nervosa Um versus um O que é bem legal E Warbara Blessing Que é o Removal Desse rolê todo aqui, né? Ela entra no campo de batalha A criatura luta Contra outra criatura E a criatura encantada Ganha bundinha 2 Beleza? E aí temos o sideboard Bem honesto, né? Cara Nós temos aí Portable Role Que é Removal, né? Artefatinho Adanto Vanguard Se você souber, né? Que vai ter bastante Removal Você bota o Adanto Que ganha destrutivo Pagando 4 de vida Né? Rushbringer Que evita ETBs e LTBs Tio, o que é ETB? LTB? Entrar no campo de batalha E sair do campo de batalha Tá? Rest in Peace Nada de Graves Outra runinha Pra dar Life Link Nós temos o Especialista Pra voltar os seus poucos bichos É o problema desse deck Ele tem poucos bichos Então às vezes Se você perceber Que a match É muito grind Mata bicho Mata bicho Mata bicho Bota o Especialista lá Mais um Removal Zobolzinho Bocejo pra destruir Coisas chatas Sendo encantamentos Ou artefatos E a Giganta de Brinde Porque, né? Como você não tem Dobro, dobro, dobro Você só coloca a Giganta Vai ficar feliz Então Vamos gravar um joguinho Com ele aí Pra gente ver E a gente já vem Ok, deck Ó Eu queria um drop 1 Que não fosse o Screlv Tá? Mas eu não vou achar ruim A gente vai equipar A gente tá na draw A gente tem dois terrenos Tá bem ok, tá? É Se aqui fosse uma criatura de costume Ou uma outra aula No lugar, beleza Mas a Light Pounce É da hora Ok? Aí nós estamos jogando Contra alguém que tem preto E isso não é tão legal assim Porque a gente vai logovar Provavelmente Um Fatal Push aqui Mas é a vida A gente não pode ficar esperando Né? O nosso oponente Matar a gente Tá? Fatal Push E agora, tio? Tá lá Cantamos a bola Nossa, que surpresa Eu tenho Fatal Push Ninguém sabia Ninguém sabia Que você tinha Fatal Push Vai fazer o Vampirinho Ninguém sabia Também, né? Que jogadia cantada Essa match vai ser Bem chata Justamente Porque Agora o rolê Vai ser Grind Opa! Agora mudou tudo Agora mudou tudo Ó Se eu fizer Glade Cloud Agora E ele voltar Com Liliana A gente vai ficar Bem triste, tá? Então O que a gente vai fazer? A gente vai fazer Uma Light Pounce Porque se ele der Removal Tudo bem Ok? Se ele der Removal Tudo bem A gente tem outra Mas a ideia É que Se ela passar Melhor Se ela passar Aí fica tesãozinho Mas eu não acho Que ela passa não Quase certeza Que ela não vai passar, tá? Ele vai dar Removal Fazer uma Liliana Dar o menos Enfim Né? Agora se ele fizer Uma Mana E a E a E a Saga Aí a gente fica Num assim A gente fica Numa condição bem legal Ok Também Também Beleza Tirou o bloqueador Da frente Saga Ok 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 Queria comprar O Cartouche Agora Cartouche Seria a cartinha Ele tem duas cartas Na mão Eu tô real Com medo De ter Liliana Mas Por outro lado Eu não acho Que a gente tem que ficar Também Pensando muito Tá? Vamos fazer Gladeclawver Aqui Vamos fazer Sentinel Wise Aqui Você dá Vigilância E você dá Voar Vamos lá E vamos fazer Audacity Que daí se morrer Pelo menos a gente repõe Né? E aí depois a gente faz A Light Pounce É que se eu fizer A Palm Se eu fizer Light Pounce Qualquer Removal Tira Essa daqui Ela não é retirada Tipo Ela não morre Se liga Pelo menos não Por hora Tipo O único odd Aqui agora É a Liliana Alguma coisa que faça Sacrificar Tô falando mais a Liliana Mas enfim Ele vai atacar De qualquer forma Aqui né? Porque dois de bunda Não tem iniciativa E ele quer o tesouro Então ele só vai atacar Sem medo de ser feliz Ok Vai fundo Vai fundo Vai fundo Se for Shieldred Tá de boas Shieldred Tá ok Shieldred Tá ok Hmm Delícia Tá Agora a gente vai tentar Cuidar Pra gente Não levar Lilianas e afins Faz a Light Pound Faz a Light Pound Eu tenho dois Approaches Aqui Eu tenho dois Approaches Aqui Eu posso só ignorar Que uma Liliana Pode existir Ou eu posso fazer A Light Pounds E jogar em volta De Liliana O quanto essa galera Tá usando a Liliana Eu não sei Mas eu vou me precaver Tá Eu vou me precaver Vamos fazer Light Pounds Aqui Vamos fazer Boom 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 O Homem Bomba Ok Sim Queremos E aí A gente vai fazer O seguinte A gente vai fazer O seguinte Deixa eu pensar No que eu posso Fazer Aqui Eu posso simplesmente Fazer uma Ethereum Armor Uma Ghost Form Eu faço uma Ghost Form Na Light Pounds Aí ela não morre Pronto E agora como Estamos voando Vamos começar A dar Croc Vamos começar A dar Croc E aí no próximo turno A gente fica Grande Deliciosa Gostosa Delícia Ok Gente Se ele não descartar A gente volta De All That Glitters Pega outro All That Glitters Pra Light Pounds Né Ela pega um nome Diferente Diferente Não vou dar pra pegar Outra Death Glitters Mas a gente pega Runa A gente pega Uma Runa E tá tudo bem Eu vou tomar Esse 6 Eu vou tomar Esse 6 Vai fundo Pioneiro Se formar Sim senhor Esse é o deck Do segundo colocado Do Pro Tour Né Ele vai matar Aqui Beleza Ela vai voltar Se ele tiver Um Push Tudo bem É isso Se tiver Um Push Só venha Comprou Uma Carta Ok Vai ganhar Vida Tá bom Vamos lá Aura Hum Que delícia Acho que a gente ganhou Eu acho Não tenho quase certeza Que a gente ganhou Eternal Armor Aqui Aí a Light Pons Vai buscar Um Rolê Eu vou buscar O que luta Pra tirar Esse cara Da frente Yes Hum Ah não dá Vou pegar Um Cartouche Acho que o bagulho Da Com o 2 Dá pra pegar No bagulho Que luta A gente tira Da frente E GG Easy Não que eu precise Tirar da frente Também Até porque O bicho vai voar A gente vai Daqui Ganhamos Ok Bem Ele vai ter Removal Para Um Caramba Tá Removal Para Um Caramba Então O que é que a gente faz O que é que a gente faz A gente também coloca Alguns removals Tá A ideia A gente coloca Vou até colocar aqui A gente coloca Os Adanto Só que se a gente Colocar O Adanto A gente tem que Colocar A Runa Beleza E quem é que sai Quem é que sai Quem leva Removal Tá Quem leva Removal Quem que leva Removal Eu vou tirar A priori A late pausa Ela ganha jogo Né Caras Eu vou tirar A priori O Visitor Eu vou tirar Um dos Israns Preciso tirar Mais uma cartinha Só E vou tirar Um dos Scalves Pazote Muito obrigado Coloca A laveninha Que eu faço Batata recheada Gajota Proxinchi Desafio Ó Quatro cartinhas Aqui Eu acho Dá até Para tirar Mais um Scalve E a gente Coloca Um Extraction Specialist E bora lá Bora lá Bora lá É Light pausa Eu não tirei não Eu deixei as quatro Porque mesmo Se ela sobreviver Um turno E baixar uma aura Ela já fez O que ela precisava fazer Né Então eu não Não tirei Light pausa Não Eu tirei o Scalve Porque ele Os caras vão atacar ele Ele não se protege Ele só protege os outros Então Beleza Nosso negócio Vai ser meio que Muligar Até que vinha A Glade Clover Né Tal Então É basicamente isso É uma match Que tipo Turno 1 é legal Turno 2 e 3 Já começa a complicar mais Né Porque ele vai colocar Mais emulva Ou tal Né Não sei se ele tem Liliana Ou coisa que sacrifica Enfim É É um pouquinho Chato Aí Mas é ganhável Tá É ganhável Não sei se eu me liguei Certo Tá Não sei se eu me liguei Certo Lembrando que Eu não sou um jogador Exímio Eu estou usando meus Conhecimentos do Hora Hacksproof Do Modern Para jogar com esse daqui É relativamente parecido Mas sempre as nuances Pode acontecer alguma Cagadinha Tá Então me perdoem Já por eventuais Merdas que eu vir a fazer Bora lá Game 2 Contra Rakdos Sacrifice Rakdos Midrange Essa aqui é Midrange Né Não é o Sacrifice Pelo menos não apareceu Nada de gato Forno e tal Mas tem Só o vampirinho ali Né É o Midrange Ele começa agora Então mãos com topseases Aguardam a gente Né Então a gente tem que também Pensar bastante no que a gente Vai manter Então a gente tem Dois terrenos Três terrenos Quatro terrenos Não tá uma mão ruim Porque se ele der um topsease Ele vai arrancar uma Glade Calvary A gente vai baixar ela E enfim Não tá uma mão ruim não Eu gosto de manter mãos Com bastante terreno E confiar no topo do Dimora Quando eu estou jogando com deck Heavy Discard Tá Então Ele vai abrir a mão Tipo Vai tirar uma Glade Calvary Vai Mas a gente tem outra Então já faz ela No turno 1 Ele vai ter que sacrificar Já é um pouquinho mais difícil Né Não tem descarte Ok Isso é legal pra gente Isso é bem legal pra gente Então a gente já vai fazer Uma Glade Calvary agora Aqui já Uh Olha só ela aí A menina aí Né Então no turno 1 Mano a Glade Calvary A gente vai ter Eu acho que no turno 2 Eu vou fazer outra Glade Calvary Mesmo correndo o risco de perder Light Pounce Que daí no turno 3 Eu faço Light Pounce Nosso Encantamento E a gente tenta Fazer um rolê Né Opa Muito obrigado Pelo Pix aí Meu querido É nóis Valeuzão Ó Então a gente faz outra aqui A gente faz um Um Scout Opa A gente faz um Scout Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Tá E aí se a gente não levar Descart A Light Pounce Pelo menos já vai fazer Algum valorzinho Né O que eu preciso agora É parar de comprar terreno Porque esse tanto de terreno Que a gente tem Já tá bom demais Né cara Você precisa comprar Qualquer aura Qualquer uma Tá Porque nossos bichos Dependem de virar Megazords Né Como é que o nosso oponente Vai fazer Ok Baixou um Hive Beleza Vampirinho Sabe que eu não consigo Gostar desse Vampiro Cara Eu sei que ele é tesão Pra caralho Que ele é um monstro 3, 2 por 2 manas Faz um monte de coisa E tal Mas sabe aquele Rancinho que fica Eu não consigo curtir ele Cara Essa maninha aqui É Fatal Push Com certeza absoluta Né Mó cara Cheira de Fatal Push Né tio Ou se ele simplesmente Vai usar pra sacrificar A token Aqui está Tudo bueno Né Se você achar Ele é a máquina Eu sei Eu sei É É hate gratuito Bem A parte boa É a seguinte Que por causa Do Durborg dele A gente ganhou Né Uma mana confluence Que não morre Pra nada Né Que não leva Não leva dano Né É um pântano Afinal Então vamos fazer Aqui uma sentinel Eyes Se ele for dar removal Ele vai dar agora Né Agora não Né Em resposta Eu anexar A habilidade Deixa eu ver Os единitores Machana 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 Okay Pra que Лю? Magana Destinión event Vai voltar, pelo menos isso. Quanto que é o seu rolezinho aqui? Exila duas cartas, tá? Bem, vamos lá então. Nós vamos fazer assim. Vai ser meio idiota a jogada que eu vou fazer, mas é o que temos pra hoje, tá? A gente vai jogar uma outra Light Pounce. A gente vai equipar a original, ela vai pro Grave, daí a gente vai fazer aqui. E a gente vai descartar duas. E a gente vai buscar outra. Cara, eu vou pro tudo ou nada, mano. Vamos deter o Armor. Vamos deter o Armor. E a gente baixa um terreno deitado aqui. É que assim, Eterial Armor eu fiz pelo Clock, tá? Se ele não voltar fazendo alguma coisa decente, será que ele vai dar outra Extinction Event? Caralho. Fábula. Fábula tá ok, tá? Fábula tá ok. Eu só preciso, eu só preciso comprar a Auras, né? Preciso comprar Auras, por favor, né? Cartouche. Tá ok. Cartouche. Não tenha Fatal Push não, por favor. Obrigado. Não seria mesmo com a Audacity? Não, porque essa aqui cresce, né? Essa cresce. Então, nossa. Vamos pegar... Bem, eu posso pegar ou Griffisboom, porque Griffisboom volta do Grave, tá? Ou eu posso pegar o Audacity que me retorna com Draw. Eu vou de Griffisboom. Por que que eu vou de Griffisboom? Porque ela volta do Grave, tá? A gente tem outro Light Pounds na mão, tá? A gente tem Recursão, caso aconteça, de morrer, né? Porque a chance é grande de morrer eventualmente aqui, a gente não tem proteção nenhuma, né? Ele tem que achar a proteção tipo agora. Isso aqui vai ficar de interação, não vou baixar ele, não tem porquê. Quatro Humanas eu faço tudo que esse deck precisa. comprou uma carta, beleza. Ele tá caçando a interação aí. Ele tá com cinco de vida. A parte boa é que se ele eventualmente matar Light Pounds e vier uma aura, eu consigo fazer Light Pounds a aura e buscar a aura de Haste, tá? É, não sei ainda se deu ruim pra ele, né? Ele tem raiva aqui, é pior que raiva porque essa aqui tá voando, né? Vamos lá. Ok. Vamos perder nosso Megazord? Provável, né? Provável. É, nunca falha, né, cara? Droga. Mas tudo bem, vamos lá. A gente ainda tem como ganhar porque a gente consegue fazer a Sentinel Wise do Grave, aí a gente busca a aura de Haste. Não perde a vida não, Vinícius. Ele tem o Orborg, cara. Não perde a vida, Vamos lá. Eu acho que a gente consegue ganhar ainda, tá? Vamos lá. Light Pounds. Vamos lá. A gente vai fazer a Sentinel Wise na Light Pounds. É só não ter outro Fatal Push. Ah, você tá de sacanagem comigo, fila da puta. Ele tem. Ai, saco, véio. Foda, né? Tá tudo bem. Será que ele quer trocar? Ele vai trocar e eu vou ficar sem bicho. Duro que se eu não atacar agora, essa interação dele foi que quebrou o rolê, mano. Que merda, véio. Ele tomar agora seria o nosso sonho. Ah, não deu. Aí, aí, fodeu. Aí, fodeu. Bem, uma carta na mão, mas ele tem essa porra aqui, né, mano? Esse gigante filha da puta, cara. Puta que lá, merda, mano. Ele tinha uma carta na mão. Ai, ai. Tá bom, né, cara? Tá bom, tá bom, tá bom. Você vai fazer o gigantão agora? O negócio nosso é fazer gigantas. E torcer pra vir um terreno. E ele não tem mais porra nenhum pra fazer, né? Cara, o cara comprou absolutamente tudo, velho. Isso foi meio triste agora, hein? Ah, nem achei ruim esse terreno vir aqui, tá? Mano, achei ruim mesmo. No desespero, chega pra mão. Ah, ele vai ter descarte, né? Com certeza, sim ou não, né? Tá bom. Duro que agora complicou, né? Que ele vai fazer aqui com... Aqui vai criar mais uma. Ele tem mana pra matar a giganta. Porrinha, não? Porrinha, né? É, quem ganhou o jogo foi esse evento de extinção, tá? Esse evento de extinção aqui foi crudales. Jogando diários, por que você não criou uma cópia desse cara aqui? Aí eu não entendi. Por que você não criou uma cópia disso daqui? Não entendi mesmo por que ele não criou uma cópia. Ele quer deixar defensor. Tá, tudo bem. Ele quer deixar defensor. Eu só ganho se eu criar se eu ganhar Light Bounds agora. Hum, hum, que pena que a minha, meus bichos foram mortos, né? Ai, caralho, zen. Dá menos 4, menos 4. Vamos fazer o seguinte. Ah, vamos fazer giganta aqui, né? Vamos fazer giganta que é a que nós temos pra hoje. Mas eu acho que essa match já era. Ele pode fazer uma cópia disso daqui. Eu lembro disso aqui, né? A gente já toma 6. Ainda tá com todo mundo. Ah, GG aqui, vai. GG, 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 GG. Vamos ver se ele faz cagada de repente, né? Ok. Ah, se ele fizer 9 aqui, ah, vai, vai, vai. Perder tempo, não. Perder tempo, não, tio. Não, é GG sim. É GG sim. É bem GG. Não sei se eu quero colocar Hushbringer. Porque Hushbringer, no lugar desse, porque evita de fazer aquelas coisinhas de sangue, né? E ele voa já naturalmente, né, cara? Aí eu vou tirar... Tiro uma das pawns. Vamos lá, né, mano? O problema foi o Extinction Event, né? Extinction Event foi muito ruim pra gente. Mas é isso, deck interativo, né, cara? É a match, né, mano? Não para Light Pounce. Peraí, que eu me lembro... Para... Entra. Socorro. Foda-se. Volta os dois aqui. Eu acho que ela desliga, né? Deixa eu ver. Hushbringer. Criaturas. Criaturas. Não. Volta aqui. Desliga, não. Desliga, não, tio. E, porra... Quase aqui, né, mano? Bota outro bocejo aqui e vai destruir aquela saga fedida, né? Ela para o... Esse bichinho aqui, né? Não, nem essa também. É no cast. Ela pararia que seja um specialist. Bora que bora. Você se contorcendo para a Pepe morrer? Não vou jogar mais Zomboid na live. Estou com um monte de coisa legal. Não jogo mais Zomboid na live, tá? Ha! Se fuder. Tô louco, tio. É isso aí. Só jogo offline agora. Vamos hoje? Não, não. Vocês ficam torcendo contra. Tá bonita, hein? Tá bonita, hein? Meu server agora tá lindo. Bora que bora. Nhoin. E eu esqueci de pausar o pessoal do YouTube. Tá tudo ouvindo esse papo aqui, né, mano? Não, não vou jogar Pepe na live, não. É sério, não vou jogar, não. Sem bicho não dá pra ir. Moligão. Então, vocês torceram tanto pelo F que agora é F forever. É elfe pra sempre. Seus pau no cu. É F pra sempre. Ok. Acabou de cartucho. Ué, não era isso que vocês queriam? Não era F que vocês queriam? Pronto, é F. Ok, Glade Clover. Tomara que eu não leve descarte no turno 1, que não é legal. Não levamos, ótimo. Vamos fazer aqui. Se você gostasse, você torcia pra ela, tá? Mas você não torce. Então, já era. Vamos fazer Ethereum Armor. E vamos dar Clock. Comprar um Teno agora seria o ideal, tá? Tem 4 turnos de Clock aí. Estou dando certo direito, né? Arrester, ok. Auras. Opa. Opa. Aí nós gostamos muito. Agora é o seguinte, bicho. Caga um jeito de interagir com essa mina aqui, senão você morreu. É Liliana. É Liliana. Tua chance agora é Liliana. Tua chance é Liliana. Eu fui pro tudo ou nada. É Liliana ou morte? Ah, yeah. Bem, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal do YouTube aí. Esse deck tem essas coisas, às vezes, até que ir num tudo ou nada e tal, né? A gente foi aqui com um Wild Death Glitters e um Ethereum Armor pra dar Clock mais rápido possível. Vocês viram, ó, turno 3 win, né? Enfim, é isso. Valeu. Muito obrigado. E até.